Eu não vou correr, eu quero ir de história, me luta de história, me luta de glória, me luta de verão, todo, vitale, vitale, corpo, vitale, vitale, corpo, eu não vou correr, eu quero ir de história, me luta de glória, 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 Vivo na disputa, na disputa da Taça Libertadores O Palmeiras caminha para levar o caneco do Campeonato Brasileiro Em busca da quinta vitória seguida, para continuar mais líder do que nunca O Palmeiras volta a campo daqui a pouco contra o Ceará Aqui ó, no estádio Paulo Machado de Carvalho e o Pacaembu Já o time visitante precisa de mais de 3 pontos para sair da zona do rebaixamento 59 pontos, o Palmeiras está isolado na primeira colocação com 13 pontos na frente do Internacional Segundo colocado no G6 Mesmo em caso de derrota, dificilmente o time paulista irá perder a liderança Por conta dos créditos e desempate Já o Ceará vive numa situação totalmente diferenciada na tabela Com 31 pontos, a equipe do Ceará está na 17ª colocação Sendo o primeiro time dentro da zona da regola Falando dos dois times O Palmeiras vai enfrentar o Ceará por parte dos cartões São nove jogadores pendurados O goleiro Jailson Os laterais Marcos Rocha e Mike Zagueiros Luan Volante Bruno Henrique E os meias Moisés e Lucas Lima Além dos atacantes William E também do Dudu O tema é importante, viu? Porque o time vai enfrentar na rodada seguinte O Flamengo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Com o fronto vai ser pelas primeiras posições Portanto, quem estiver pendurado, levar mais amarelo Vai ficar fora da pequena decisão Por isso, o Felipão pode fazer mudanças na equipe Além dos pendurados Zagueiro Gustavo Gomes e o volante Tiago Santos Terão que cumprir suspensão automática pelo mesmo motivo Acúmulo de cartões Com isso, o Felipe Melo deverá ocupar a vaga do meio-campo Na defesa, para as principais opções Para Luan, Antônio Carlos e Dudra Sena O problema é que o próprio Luan está pendurado Pendurado também, viu? Raciocínio semelhante ao que acontece com Moisés Titulado no meio-campo E a Dudu Peça fundamental da equipe lá no ataque Os dois correm em risco de ficar fora da partida Que pode representar o último grande obstáculo Para o título da temporada do Palmeiras Dos pendurados, apenas Marcos Rocha Tem poucas condições de jogo Função da armazão na panturrilha Felipão tem opções de sobra? Tem O problema não é esse No ataque, por exemplo O Deverson e o Borja Voltaram a treinar no gramado esta quinta E pode fazer uma neta dupla O primeiro fez dois dias de trabalho De recuperação O segundo estava com a seleção colombiana A quantidade de jogadores pendurados Mostra um ponto falho do líder O excesso de cartões O time marca forte Mas costuma ser divertido com frequência No campeonato brasileiro O time é o segundo que mais recebe amarelo 87 advertências A média do Palmeiras E de três cartões por jogo Sem condições de esterar vermelhos O líder do que existe é o Vitória 88 pontos O jogador que mais recebeu o cartão amarelo Foi o volante Felipe Melo Que cumpriu suspensão na vitória sobre o Grêmio Vitor Cuesta no Internacional tem 11 cartões amarelo E está em segundo lugar Os palmeirenses reclamam da perseguição Vamos falar um pouquinho do Ceará Aniversário do Palmeiras Aqui a pouco Aqui no Pacaembu Mas antes de dar uma passadinha Quem está navegando comigo aqui Pelo nosso Facebook O Adrian Alô Marcos Fernando Da Mastermind Um abraço Marcão Legal ter você Ellen Falcão Edna Fernandes A Mauri Marron Comigo aqui também Pela página do Face Fabiano Aquino Oi Fabiano Alô Jair Ortega Querido Jair da Ibirá E a Roseli Mocinho Também passando Aqui pela nossa página Do Facebook E também tem gente Lá pelo aplicativo O Ceará Terá a força máxima Para enfrentar o Palmeiras O treinador Lisca Contará com todo o elenco Para a partida Que poderá tirar o time Na zona de rebaixamento Além de dar um ânimo A mais Para a reta final da temporada Por estar enfrentando O atual líder do campeonato As principais novidades são Zagueiro Luiz Otávio Retorna após cumprir Suspensão automática Atacante Leandro Carvalho E também Esse ficou fora da partida Frente o Botafogo Por questões contratuais Mesmo estando Aí uma crescente O Ceará Continua na zona de rebaixamento E problemas Para esse jogo Será fundamental A vitória Contra o Palmeiras Trigésima rodada Quatro da tarde Aqui ó Do Paulo Machado de Carvalho Comando de Luiz De André Luiz Freitas Castro Ele é de Goiânia Provável Palmeiras Vamos lá Everton Jean Antônio Carlos E o Draceni Vitor Luiz Felipe Melo Bruno Henrique Ou Moisés E Lucas Lima Dudu Ou William E Johan E Deverson Ou Borja Do treinador Felipe Felipão O provável Ceará Everson Samuel Gabriel Xavier Legal ter você O aplicativo O aplicativo está aqui Está vendo Ele aqui inteirinho Está aparecendo ali Restaurante Dinastia São os parceiros Da nossa jornada Dona Penha Partilha agora Dessa semana O nosso giro de placar O bar do Alemão Tá bom Um abraço Tem mais gente aí chegando Deixa eu ver quem mais Pedro Nunes Fala Pedrão Beleza Precisamos combinar aí Uma parmejana Pedro E a Ana Pérez Também está passando Aninha Um beijo para você Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Então daqui a pouco Toda a emoção De mais um jogo Palmeiras e Ceará Jogo que eu vou transmitir Daqui a pouco No aplicativo Aqui na minha página Com imagem da nossa cabine Esses bastidores Onde você curte A nossa transmissão Pelo aplicativo Na Rádio Futebol Combinado? Eu volto daqui a pouquinho Com a abertura Da nossa jornada Mais ou menos 3h42 A gente faz a abertura Da nossa jornada Pelo aplicativo Do futebol ao vivo E tem mais gente chegando Aqui Alessandro Belon Alessandro Um abraço para você Da Imob Uma rede de franquias Fazendo muito sucesso Você tem interesse De vender sua casa Seu apartamento O nome é esse Imobiliária Faz muito sucesso A Imob Do Alessandro Belon Um abraço gente Então daqui a pouco Faça a abertura Da nossa jornada Alô Levi Medeiros Tem mais gente chegando aqui Vamos fazer assim Enquanto mais internautas Mandam alô Eu vou dar uma passadinha Também no placar ao vivo Para saber os outros resultados Tem bola rolando aí Em vários torneios Pela série A Pela série B Do campeonato brasileiro E você Na abertura da nossa jornada Também fica sabendo Dos outros resultados Viu O Palmeiras Vai pegar portanto O Ceará Daqui a pouco O Corinthians Joga Vamos fazer assim Eu volto daqui a pouco A nossa internet Aqui no Pacaembuco É muito compartilhada Não fica fácil não Para você navegar Então eu volto Então eu volto daqui a pouquinho Com a abertura Da nossa jornada Aqui pelo aplicativo E também pelo nosso Facebook Combinado? Então é só mais um pouquinho A gente volta já já Um abraço Do tamanho do Brasil Futebol ao vivo O aplicativo que tem som De futebol Até já Tchau 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 Tchau